Aleluia! Aleluia! Eu amo, eu amo Jesus Cristo, único insuficiente e salvador Meu salvador Ele nos abençoe, Ele nos abençoe Ele nos abençoe, Ele nos abençoe Ele nos abençoe, Ele nos abençoe Jesus Cristo, único insuficiente e salvador Meu salvador Meu salvador Meu salvador Amém. 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 Aleluia! 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 Eu amo, Senhor, Jesus Cristo Único e suficiente Salvador Meu Salvador Eu adoro Eu o amo, Jesus Cristo Único e suficiente Salvador Meu Salvador Senhor A igreja que acende aqui Senhor 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 Te agradeço Senhor Senhor É... 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 Vamos lá.